Galerinha, eu quero agradecer a vocês pelos 2 milhões de abelhinhas zangóis E eu quero arrumar 3 milhões de abelhinhas zangóis Então se inscreve aí pra gente gravar vídeos muito legais pra vocês Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque hoje eu estou com meu primo Fabinho Oi, galerinha! Eu com a minha amiga Mariana Oi! E a gente veio gravar um vídeo pra vocês jogando Free Fire juntos! Então se vocês querem mais vídeos assim, deixem bastante like E eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e também deixarem o like Então... Já se inscreveu? Já deixou o like? Então vocês vão me abelhinhas zangóis e já faz parte da família ferrou E deixar aí embaixo também sugestões de vídeo pra Duda, né? Sim! Deixa bastante sugestões Porque aí a gente grava os vídeos que vocês querem Já imaginou a gente fazer um vídeo que você pediu? Então comece bastante aí! E galerinha, se vocês estiverem vendo... É... Ixi... Eu vou te cobrar depois! Não vou te cobrar depois! Não! Não vou te cobrar depois! Não vou te cobrar depois! Galerinha, gostaram do meu skate? Do meu personagem? Do meu gatinho! Não vou te cobrar depois! Não vou te cobrar depois! Mariela, muda de direção pra mais perto! 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 Pô, não tentando... Eu tô indo me dar uma de direção pra mais perto! Oito ou oito não vai dar! Eu tô indo! Eu sou o salvador! Meu Deus! Nossa, até parece... Gente, eu tenho um oito de rastro! Eu vou salvar todo mundo! De 200 até... Morreu! Tô indo! Ih, não tem... Gente, então só sobrou o Fabi, eu e Mariela, a gente morreu! Fih, eu vou carregar todo mundo Eu vou carregar todo mundo Tá ranqueada? Não Graças a Deus Aí, vocês apostam que eu mato quantos? Alguém aqui no meu lado, filho 4 Coloca aí nos comentários, seu família vai morrer rápido ou vai conseguir se salvar? E se eu matar todo mundo? O que eu ganho? Caraca Ganhou uma perda de mão Eu não quero jogar mais não Foi aí que eu morri Cadê o cara, Mariana? Ali embaixo Ele é meu amigo, Mariana Você vê que a Mariana joga pra caralho Que ele confunde a minha amiga Tu não viu O meu amigo confunde o cara Não era, ele tava ali embaixo, não apareceu o nome Eu vi ele andando Aqui? Não Tem um carro, um carro, um carro Isso aí, isso aí A pessoa tá por aqui Sai, da onde? A gente O que? Não, alguém Não, alguém Não, alguém Não, alguém Não, alguém Não, alguém Não, não 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 Ele bateu na cama Bateu Eu pensei que ele tava caindo na cama Gente Tadinho Gente, só sobrou um carro Colocou um replayzinho aí do Fagginho bateu na cabeça pra ficar legal Não 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 Tem que pagar Tem que pagar 5,50 Não! Não! Eu não vou se parar, a gente tirou do ônibus! Ah! Socorro! Não vai entrar! Não vai entrar! O que é isso? É que o macaco entra aqui dentro! Pô, você não tirou a autoinformação, não? Isso! De novo! De novo! Caraca! De novo é que a gente tirou a autoinformação! Mas tá tudo bem, né, gente? Calma aí, agora a gente vai sair daqui mais! Vamos tentar, gente? Eu vou matar 82 pessoas! Gente, fala! Agora vocês querem cair! Que depois eu caio longe! Deixa eu mexer! Aí, na moral, cara! Esse avião aí é muito lento! Tem que botar um tubo nele! Quem? O avião! Olha que bonito! A gente podia se controlar! Caraca, eu caí! Mentira! Meu Deus, Mariana! De novo, cara! Tio já tá 15! Meu Deus, cara! Cara! O meu boneco caiu sozinho! Não é possível nada! Pega pra cá! Pega um carro e vem, Mariana! Caraca, Mariana! De novo, cara! De novo, Mariana! A Mariana não consegue cair junto com a gente! Sim! Foi sozinho o meu boneco! Ah, tá bom! Gente! Eita! O meu boneco caiu! Olha pra cima! Olha pra cima! Não tem um... Nossa, meu irmão! O meu boneco caiu! Meu Deus! Eu sei! Parece um formigueiro lá! Gente! Eu vou pegar um carro... A primeira reação! Parece um formigueiro! Parece um formigueiro! Ah, não! Um carinha aqui! Um carinha aqui! Merda! Mariana vai morrer de novo! Não! Não tá me atirando! Gente! Olha o meu mochila! O meu ping tá 999! Corre! 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 Pega o rolo! Pega o rolo! Pra mim não! Pra mim não tá todo! Mariana! Cara, tá cheio de gente aqui! Perdeu, Mariana? Aham! Tio tá cheio de gente! Tinha 10 gente! Olha! Eu tô morrendo! Tá! Eu? Não! Não! Quê? Como é que eu tô... Quê? Hum? Gente! Tá muito bugado! Ah! Calma aí! É o ping tô! Tão! Vai, Duda! Teu lado esquerdo! Teu lado esquerdo! Calma aí! Vamos conversar! Duda! Você tá me falando do lado esquerdo! Você vai morrer! Seu lado esquerdo, Duda! Ali, Duda! Vai, Duda! Ali, Duda! Do outro lado! Do outro lado aonde? Morreu! 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 Mata! Mata! Você tá tirando no nada! Você tá tirando no nada? Ai! Ai, rapazes! Ai, rapazes! Ai, rapazes! Ai, rapazes! Ai, rapazes! Ai, rapazes! Eu matou! Vai, rapaz! Pega, escolha! Pega, escolha! Pega, escolha! Ela tava com grossa já! Rala daí! Rala daí! Rala daí, Duda! Nossa, meu irmão O cara tirou de você, pega a vida, pega a vida Pega a vida, pega a vida Clica na vida aqui, você tem vida Para gastar Tem atrás de tudo Atrás? É Gente, já tô com grosa, que isso Como a garota conseguiu chegar? Sei lá A gente não é a garota Duda Se concentra nesse troço, ganha Vai pra esquerda Esquerda? Duda, ele atrapa, Duda Duda, ele já morreu Escadeira, né? Perdeu, Duda? Caramba, mas foi bem, né? Não, não, não O Piqui tá 999 Galerinha, então Agora a gente vai jogar mais rodada Agora é pra ganhar Agora é pra ganhar Um pela esquerda, outro pra direita Um pelo meio Quatro pela subida Cinco pela direita E dois por cima Dois K de paraquedas Sincronização Ai, pronto Vai, vai, vai Eu quero ver Eu vou cobrar agora de novo Não pode subir no bundinho Se ele me dá 150 Não pode subir, Duda Sai O meu gato tá do lado de fora Ah, seu gato não conseguiu Seu gato não conseguiu, viu? Seu gato cobra A partir de cinco anos Ele tem 42 Seu gato é velho, Duda Ele tem essa cara de novinho Mas ele é velho Você vai pular onde? Pique, mentira Não pode, quer ir? Hum, quer ir Quer ir, Flet Vamos lá, então Gente, vamos tentar em Pique Pique é o que é mais perigoso Ou vocês querem em Coctur Não, pode ser em Pique não Vai dar ruim Num, dois, três e já a gente pula, gente Já? Mentira Não, ela pula Ela pula Eu pulei também Meu Deus, você não pula A Mariana pula, sério Olha isso, Duda Zéria Eles não vão te matar não, Mariana Pode deixar Pode ficar na frente dele Dança até o Faz até o morto-vivo com eles Caraca Duda Duda, eu tô chegando perto Peraí Caraca Caraca A Mariana Eu falei, já disse, sacanagem A Mariana pulou, Mariana Você fica Cadê o cara? Para de atirar nos outros Derrubei Ah, tu vai falar pra ele Para de atirar nos outros E ele vai parar, né Ah, pode ser Pode pôr Ah, pode ser É bem improvável dele fazer isso Vai estar ok Ah, se o cara for gente boa Não tem mais Sai, não aí, Mariana Sai daí, Mariana Mariana, Mariana Calma, Mariana Calma, calma Sai, Mariana 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 Eu vou matar Sai daí Eu vou matar, eu vou matar O cara aqui Matei um Já foi um Não Tô indo te salvar Tô indo te salvar Ele tá aqui na porta Vem, 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 vem Fabinho, corre Eu tô indo Fabinho, corre Cadê ele? Tô perdendo vida, Fabinho Para, fica parada Que tu não perde vida Vem, Duda Ele tá ali Ajuda Vem O Matheus vai me salvar, gente Meu Deus Salvei 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 Meu gato ficou com medo Ele sumiu Gente, eu tô com 20 Gente, eu tô com 20 O nome dela é Jennifer Duda Eu encontrei Eu vou sair correndo, velho Tá morrendo Ai, tem um cara atirando em mim Correndo, os cara Mariana, vem cá Vem cá, Mariana Já viu o cara Já viu o cara Duda, me ajuda Mariana, morreu Ai, eu tô me atirando Socorro Fabinho, tô me atirando Não sei onde é Eu tô largado Me ajuda Calma, Duda Duda, fica parada A Mariana, a gente tá quase morrendo Do nada Me ajuda, Mariana Não é pra atirar nela, não, Mariana É pra sucuar ela De onde que eu tô, velho Caraca, o Fabinho tá lá no fim da lente Mas o que que é isso Ah, não, Duda, de novo, cara Você cantou, Duda, mas ele cantou Ah, não, gente Gente, não, não é possível Não é possível Onde esse cara tá Você cantava na frente Ih, o Duda morreu Me ajuda Como é que eu vou te ajudar Ah, mamãe, era você Eu achei que era você Olha como é que tá a minha tela Olha isso Entendeu? Eu tô na cidade Não vai ter alguém lá Aqui atrás Vai seguir rapidinho Ai, meu Deus Voltamos já Então, galerinha Essa foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem bastante like Se inscrevam no canal E tchau, tchau Ah, também não esqueçam de seguir Nas redes sociais Acho que fica no link do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau tá Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti